Vai, bota esse som aí, vai Tá gravando já, tá gravando já Alô, Macinho Sensação, cadê você? Vamos começar? Deixa eu até ver aí, Macinho Sensação, vai Olha a pegada, eu sou o ringue do papai Deixa eu até ver a sensação Ela é malvada, ela é sede Ela capricha na sentada, descende, câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim Quando eu pego ela, ela faz Eu disse que ela é malvada, olha aqui que ela é sede Ela capricha na sentada, descende, câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim E quando eu pego ela, ela faz E gemitiva Gêmea e gostosa Vai, vai Chama-lhe o piseiro Buxo do cavaco Colagoando estourado O som do paredão Bota swing, bota piseiro Macinho Sensação e o JV Chama JV Estoura tudo, papai Uai Ela é malvada, ela é sede Ela capricha na sentada, descende, câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim E quando eu pego ela, ela faz o gemidim Ela é malvada, ela é sedenta Ela capricha na sentada, descende, câmera lenta Ela é malvada, não tem dó de mim Quando eu pego ela, ela faz o gemidim Que gemidim a diferença Mas se o Sensação e o JV É pra tocar no analysis É pra tocar no paredão Aí, 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 aí Alô tchoke Aí, aí É a sensação É uma banda É só eu, meu tecladinho seiscentos e setenta E o som, que balança, que balança, que balança O paredão, chamando o piseiro É o JV, viu? Tamo junto, meu parceiro É uma sensação, é pra bater o paredão Tamo junto, papai Faz o Jimmy Dio